Oh, minha alma, retorna a tua paz Oh, criança, bem tranquila, regaço o acolhedor de sua mãe Oh, minha alma, retorna a tua paz Oh, minha alma, retorna a tua paz Oh, minha alma, retorna a tua paz Minha mãe é a Virgem Maria Que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me formar, me amar, oh, minha alma, retorna a tua paz